Música Continuando com o programa de Enta Nossa de sábado, dia 18 de janeiro, vamos agora até com Mátio Correia, que vai apresentar um segmento com música e conversa. Obrigado Nélia, olá, bom dia da minha parte, aos nossos amigos telespectadores que nos fazem companhia este sábado de amanhã. É um prazer estar na sua companhia hoje para apresentar mais eventos da nossa comunidade. A nossa comunidade não descansa, não é? Descansar um bocadinho durante as férias de Natal, mas janeiro começou e então a comunidade está aberta para as atividades nos nossos clubes e associações. Foi na Casa dos Açores do Ontário que eu tive a oportunidade de passar o último sábado para testemunhar o fado num grupo completamente diferente daquilo que estamos acostumados a ver aqui na nossa comunidade. Foi um grupo que veio da ida terceira, tem pelo nome Fado Alado, e vamos então ver como decorreu este evento na reportagem que se segue. A Casa dos Açores do Ontário foi o salão anfitrié de uma noite dedicada ao fado. A sala estava completamente esgotado por amantes do fado, membros da comunidade terceirense e amigos. O jantar foi preparado e servido pelos voluntários da coletividade. O mestre de cerimónias da noite, José Silva, deu início ao programa, chamando ao palco os organizadores do evento, Sara e Marco Costa, e a presidente da Casa dos Açores, Suzane Cunha. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Sara e ao Marco por todo o trabalho que fizeram em organizar este evento. Sem vocês, de facto, nada disso seria possível. À plateia que está aqui, também, nada disto. Esta noite não seria o que é se não estivessem aqui. Gente da nossa falou com a Sara Costa sobre o evento. Em primeiro lugar, com o fado alado, porque eles pediram se eu estava aberta, estava disponível, para fazer este evento com eles. Em segundo lugar, na Casa dos Açores, se não há a melhor parceria, tanto a Suzana como toda a sua equipa, que são incansáveis. Eu posso ter muitas ideias, mas sem uma equipa por trás para pôr em prática, é muito difícil. Desde a decoração da sala, foi tudo pensado ao pormenor. E elas realmente conseguiram. Algumas pessoas até deslocaram-se do longe para participar neste evento. E conversamos com eles. As irmãs Motas, que antigamente chamavam fadalistas, agora é o fado alado, continuam a divulgar a nossa cultura, a nossa ilha, as nossas tradições açorianas. E é uma oportunidade de vir a Toronto, de encontrar amigos, e de ver este excelente espectáculo que está-se a derrolar aqui na Casa dos Açores de Ontário. Somos amigos, há alguma altura, e eu vim cá, para fazer uma surpresa a eles, achava que era bom. Então, o que é que achas sobre este projeto? Eu acho que é muito bom. É assim, aqui no Canadá e nos Estados Unidos, temos de fazer um esforço, também, para trazer alguma cultura de steirense, ou suriano, cá à nossa terra. Não só no Canadá, mas também nos Estados Unidos, eu acho que é muito importante. Depois das alocuções de praxe, e como diz o velho ditado, silêncio, porque se vai cantar o fado. Tive o velho ditado, que ainda não, é um sonho ou não, e como diz o velho ditado, como diz o velho ditado, e como diz o velho ditado, O grupo musical Vindos da Ilha Terceira, Fado Alado, atua o apel a primeira vez no Canadá. O grupo é composto por cinco fadistas e cinco músicos que apresentaram vários fados clássicos e modernos. Como o povo é outro pertenço, deste que há alturas de incenso, mas a tua vida não. Como o povo é outro pertenço, deste que há alturas de incenso. O grupo também presenteou alguns temas originais, cantando a solo e em unisono. Vindos da Ilha Terceira Parabéns à Casa dos Açores e à Sara Costa por trazer até nós este fantástico grupo. Fado Alado, que tivemos a oportunidade de ver durante estas imagens. E para a semana eu vou ter uma entrevista exclusiva com o grupo Fado Alado, que gravamos na Casa dos Açores. E vamos então mostrar essa entrevista com também algumas imagens, mais imagens, deste grupo com o Fado completamente diferente. E todos nós que estiveram na sala, seguimos com o coração cheio de um grande espetáculo proporcionado por este grupo Fado Alado da Ilha Terceira. E hoje também temos connosco outro grupo, não de fado, mas sim de comédia, que vindo da Ilha Terceira para mais um grande convívio com a comunidade terceirense. Os Fala Quem Sabe estão presentes esta noite no local 183 para mais um excelente convívio, como disse, com a comunidade terceirense e não só. E Genta Nossa vai lá estar, na minha pessoa, para cobrir este evento. E vamos trazer então, nas próximas semanas, imagens dos Fala Quem Sabe, também da Ilha Terceira. Da mesma parte, foi um prazer estar convosco neste terceiro programa de Genta Nossa do ano 2020. Marcamos encontro no próximo sábado, mas antes eu quero dizer a todos os nossos amigos que vão para México, já para a semana, que tenham boa viagem e que gozem das suas férias no Festival de Inverno, com a Genta Nossa na Riviera Maia, na primeira semana que saiam, já no próximo sábado. Da mesma parte, foi um prazer, bom fim de semana. Até ao próximo programa. Vamos agora passar para a Nelly, para dar continuação à emissão de Genta Nossa de hoje. Muito obrigada, Mátio, e parabéns ao Fado Alado, pela sua excelente apresentação aqui em Toronto e muito sucesso em 2020. Agora, mais bons conselhos e logo a seguir vou conversar sobre a engariação de fundos para a Igreja de Rabo de Peixe, com os representantes dos amigos de Rabo de Peixe unidos. Downtown Winery é um novo ponto de encontro no Ossington. É um bar de vinhos com uma máquina de self-serve, com vinhos locais e internacionais, ou copo. Menu leve, tapas e excelente ambiente. Faça de Downtown Winery o seu novo local social, no 30 da Ossington Avenue. Cheers para o ano novo na Downtown Winery. Na Guiar Fine Jewelry encontra diamantes, ouro, prata, pedras preciosas, vasta seleção de relógios, cristais e muito mais. Desde 1980 continuamos a servir os portugueses à nossa maneira. Agora em promoção. 20 a 50% desconto em diamantes, relógios e ouro português. Joias são para Andrés Persán. A Guiar de Jewelry. 716 College Street. College Crawford, em Toronto. Alva Smith, fabricantes de enchidos portugueses há mais de 30 anos em Hamilton. Tem chouriços frescos todos os dias e uma grande seleção de produtos portugueses. Aperto 7 dias por semana com saldos semanais, pratos diários e frango na praça aos fins de semana. Esperamos para a sua visita aqui no Alva Smiths. Obrigada. Procure chouriços e morcelas de Alva Smiths na sua loja local. Novo Horizonte é centro de tratamento total do ser. No Novo Horizonte pode obter todos os seus produtos naturais, ervas, chás e vitaminas. No Novo Horizonte trata da sua saúde emocional. No Novo Horizonte curde-se de dentro para fora. Seja verdadeiramente saudável. Visite Novo Horizonte 999 Bloor Street West.